Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O governador municipal do Programa Nacional de Imunização, Etervaldo de Lima, disse que o público prioritário da vacina não vai ficar no prejuízo diante do acontecido. Agora sim, pois é, Vono, o assunto destaque do dia, muita gente falando sobre isso, muita gente querendo entender o que aconteceu. O fato é que é bem difícil que essas vacinas sejam recuperadas. Pode ser que o autor aí desse sumiço que foi dado nessas doses seja até identificado. Agora, ter as vacinas de volta, primeiro pela questão de armazenamento, ninguém sabe se já foi aplicada, se não foi aplicada. Muito provavelmente sim, não é, Vono? Muito estranho essa questão aí que aconteceu. Inclusive, muita gente conversando com nossa equipe se questiona. Muita gente, quando eu falo sobre população, se questiona se fosse alguém que tenha entrado ali para realmente roubar essas vacinas, por que só levaria dois frascos e não levaria todo o material que já estava lá, realmente? É difícil da gente entender essa situação. Pois é, Carol. Precisa ser investigado. A secretária Morgana Dantas, eu conversei com ela hoje pela manhã, disse que realmente ficou com muita raiva do acontecido. Ela, através de nota, disse que essa pessoa precisa ser punida com o rigor da lei. E realmente, porque imagine só se isso virar moda. Vai virar chacota. Então é preciso, sim, a polícia investigar. A polícia civil já estava lá ouvindo quem estava na unidade básica de saúde. Eu tenho para mim, Carol, que isso é caso, inclusive, de polícia federal. Porque hoje o que a gente vê é a dificuldade de doses, de vacinas. São dois frascos, 20 doses, 20 pessoas da faixa etária que está sendo vacinada, a partir dos 67 anos, que deixaram de ser imunizadas. É realmente uma tristeza a gente ter que noticiar este tipo de situação. E a gente quer, sim, que seja encontrada esta pessoa, que seja punida para que isso não se repita. Pois é, e vamos aguardar para ver o que acontece aí. As investigações também vão acontecer, não só no âmbito policial, mas também no âmbito administrativo, ali dentro da própria unidade de saúde, em relação à unidade de saúde e também à Secretaria de Saúde, em relação a todos os envolvidos nessa distribuição de vacinas para a UBS, ali em relação a essa vacinação. Vamos esperar para ver o que acontece. Mas agora vamos conversar com o Roberto, o sargento Roberto Cleiton Campos. Ele é presidente da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Está conectado com a gente e vai conversar com a gente sobre uma reivindicação que foi feita por meio de nota e que vem sendo trabalhada pelos trabalhadores da segurança pública em relação à vacinação, à prioridade de inclusão em grupos prioritários de vacinação. Sargento, boa noite e muito obrigada por sentar para conversar com a gente hoje aqui no nosso programa. Por que vocês reivindicam essa inclusão como prioridade na vacinação contra a Covid-19? Olá, boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Vô Núvio. A todos que acompanham o cenário político, né? A todos que acompanham o cenário político. É... Pois não, sargento. Pois está ouvindo, pronto. Essa situação da segurança pública, Nós entendemos que essa guerra que nós estamos vivendo, cujo inimigo ele é invisível, é uma guerra que precisamos ter condições e meios adequados para podermos enfrentar, para podermos prestar o nosso serviço à sociedade, para podermos estarmos em condições de prestar esse serviço à sociedade. Então, como... como o... Desculpa, fugiu. Você está ouvindo, né? Sim, a gente está ouvindo e a gente quer saber basicamente por que que existe essa... Agora, a reivindicação para essa vacinação. A gente sabe, né, que a polícia, assim como outras categorias, assim como outros profissionais, eles não deixaram de atuar durante esta pandemia. Não existe policial de home office, né? Policial é na rua, é esse trabalho ostensivo. E aí, como é que vocês estão avaliando, né, estão dialogando com o governo do Estado, estão dialogando aí para justamente a busca por esta imunização desses profissionais da segurança? Está andando, está caminhando, é possível de se falar em vacina para a polícia, enfim, para os entes da segurança aqui no Estado, o mais breve possível? Essa situação da vacinação, ela encontra, em especial, um amparo para os trabalhadores da segurança pública, não só a polícia militar, tendo em vista que, além de estarmos nesse serviço de frente, também tem a situação de que o... o... temos também a situação de que o... o número de policiais infectados e que tem causado muitas baixas no serviço diário, bem como o número de mortes também de policiais, não só aqui no Estado do Rio Grande do Norte. Esse é um apelo que tem acontecido a nível de Brasil, de diversos estados. E... só para se... se ter uma ideia, esse só mês de março já estamos com 14 policiais que vieram a morrer com a Covid. Então, já fizemos, né, desde o ano passado que estamos tentando estrutura. E agora, com a vacinação, nós entendemos, sim, que o... que é o meio mais eficaz para se combater a doença e tendo em vista que a polícia militar, diferente, inclusive, dos trabalhadores da saúde, que eles têm um pouco mais de conhecimento com relação a técnicas de combate à questão sanitária, né? E o policial e a polícia militar também, ela não disponibiliza, não tem como disponibilizar essa estrutura, né? Então... Sargento, vamos então fazer um rápido intervalo no próximo bloco e a gente continua o nosso bate-papo. Tchau.